Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e olha aí que beleza, terminamos o episódio passado com a comida no chinelo, vai morrer uma galera aí de fome provavelmente, mas nesse episódio aqui vamos ver se a gente resolve de vez o fornecimento de água e o fornecimento de comida de maneira automatizada, aqui é o seguinte, vamos lá, vamos primeiro definir aqui quais vão ser as saídas da comida aqui, deixa eu comprar uns pãezinhos aqui só para a gente poder ter um espacinho aqui para movimentar, vamos tirar o decreto de água, peraí, tira o decreto de água, para sobrar um unit para a gente comprar mais pãezinhos, porque vai começar a morrer gente de fome e eu quero evitar isso pelo menos por enquanto e eu preciso de dinheiro em caixa, está saindo pãezinhos, mas vamos focar nesse episódio, principalmente nessa questão da água e do fornecimento de alimentos, vamos lá, eu vou precisar tirar isso aqui daqui, então nós temos aqui, pães, ovos, salsicha e carne, então é um, dois, três, quatro esteiras tem que sair daqui, quatro esteiras, vamos lá, duas esteiras, a gente tem que combinar isso aqui, deixa eu pensar, como aqui está tudo colado eu não consigo passar nada aqui pelo meio, eu não perco essa mania de ficar colando armazenamento, mas tudo bem, eu mandei falar nisso, só mudando de assunto aqui rapidinho, eu coloquei os tratores para fazer uma escavação em linha reta aqui, nesse ponto aqui, porque eu tive uma outra ideia, a respeito desse tipo de escavação aqui, agora com os elevadores, eu acho que ficou muito mais fácil da gente fazer aquele esquema de retirar o minério de baixo para cima, sem precisar que os caminhões fiquem subindo e descendo o tempo inteiro, então eu vou criar uma área segura aqui embaixo aqui, e aí os caminhões não vão mais sair daqui de baixo, tá, eu deixo umas duas escavadeiras e uns dois caminhões grandes aqui, é, coloco aqui embaixo o separador de minério, né, e tiro daqui, é, desço uma, um reabastecimento para eles, né, com hidrogênio lá para baixo, eles reabastecem por aqui mesmo, e aí eles conseguem retirar todo esse material aqui de baixo para cima, sem precisar fazer nesse zigue-zague maluco aqui, ó, e a gente consegue tirar todo o material de baixo para cima, beleza, tem um mês de comida, vamos voltar aqui, vamos pensar com calma agora, deixa eu trocar mais combustível por pão, aí, porque tá sobrando combustível aqui também, né, então já gastou tudo, ó, vendi tudo, vamos lá, como é que eu faria para tirar isso daqui, eu posso usar três alturas, então, é, vamos lá, vamos de elevador plano, então, esses dois aqui vão se unir nessa altura, altura 1, certo, aí esse segundo aqui, vou colocar ele, tá certo, aqui o lado dele, ah, é o Y, o Y não, é o, é o J, essa porcaria desse elevador aqui, ele é o único que muda o botão para não, para não passar na frente dos, de outras portas, né, então, é um aqui com dois de altura, copia esse aqui, e ele vem para cá, e aí, mais um, igualzinho, só que esse aqui é com, peraí que eu me perdi aqui, é dois de altura esse aqui, 1, 2, copia, e cola, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, e cola aqui, então, aqui nós temos saída 1, saída 2, e saída 3, e aí, todos podem se juntar no mesmo local, só que, o que nós vamos ter um problema aqui? Eu preciso desse caminho livre, eu preciso dessa área livre de passagem aqui, então, vai ter que ter uma ponte, então, vamos colocar um elevadorzinho para cada um, para puxar o material de volta, né, e aí, vai passar por baixo da ponte tudo isso, e essas entregas já vão acontecer aqui direto, ó, então, o provável que eu mude esse pão de lugar, isso aqui vai ficar nessa reta, vamos tirar isso aqui daqui, vamos tirar isso aqui daqui, e aqui vai ser um para cada, né, então, é, vai ser pão aqui, ovo, carne, e salsicha, a princípio, esses quatro aqui, já pode pagar para construir, não, pode liberar a construção, libera aqui para construir, aqui é pão, vamos pôr pela sequência, né, que tem mais, então, depois do pão são os ovos, depois dos ovos é a carne, e depois da carne, salsicha, salsicha 1, perfeito, tá, então, aqui eu já tenho todas as saídas, então, quantos passam embaixo da ponte, essa ponte aqui, quatro, ok, já gostei, então, esse aqui vai ficar mais ou menos aqui, aí, supondo, é, peraí, vamos pegar daqui, ó, o pão vai sair daqui, ó, o pão sai daqui, aí agora é só copiar o mesmo elevador, né, a salsicha, opa, salsicha já encaixa aqui, é fogo, né, só inverte, peraí, tá invertido isso aqui, isso, aí aqui, salsicha aqui, salsicha aqui, salsicha aqui, e aí mais, peraí, esse sai por aqui, aí, ovos, só que virado para cá, invertido, e carne, eita, copiei tudo aqui, só que virado para cá, invertido, é isso, então, agora, ovos vem por aqui, e por aqui, espero que esteja a certa altura aqui, peraí, que é neste aqui, certo, e carne aqui, e aqui, é isso, com isso, nós estamos retirando daqui os quatro tipos de alimentos, isso aqui fornece, pode desligar aqui, ó, e vamos pagar, pagar não, né, liberar, vou dar um acelero aqui, eu não tenho ainda o unit, mas já já eu vou ter, isso aqui é só ir acelerando aqui, ó, já tem o unit, já fala a verdade, dá para pagar isso aqui pelo menos, eita pomba, 12? Pô, quanto custa para pagar um elevador? Caramba, as esteiras ficaram caras assim, pagar para construir esteiras? Tá, deixa eles ir construindo aí, comida zerou de novo, isso aqui eu tenho que pagar para retirar, né, eles não vão tirar isso aqui, para retirar esses 37 aqui, ó, eu tenho que marcar aqui, ó, permitir caminhões parcialmente carregados, e eu não quero marcar isso, então só vou pagar só, certo? E aqui eles já vão ir construindo. A nossa parte do tratamento de esgoto está tendo algum problema? Eu acho que está, sabe qual que é o problema que está acontecendo aqui? Agora que eu me toquei, essa saída de água aqui, ela está atrapalhando essa aqui que é a principal, ó, e pode ser que esteja travando a saída da água aqui, sai muita água disso aqui, eu acho que seria legal, deixa eu só dar uma limpada aqui, porque está cheio de coisa aqui, aí, pronto, é, puxar um cara desse aqui, ó, para ele dar o retorno lá para trás, será que vale a pena? É, porque eu preciso que essa água aqui saia primeiro sempre, ó, ou a gente pode dividir também, né? Não, não é uma boa ideia dividir, não, o certo era ter uma verificação aqui, estou me referindo a isso aqui, tá? Isso aqui ficar cheio não é bom, é, eu precisava de uma verificação aqui, ó, esses dutos aqui, seria no caso, esses dois, e esse, esse aqui, ah, está pausado esse aqui, por isso que não está. E aqui a gente pode colocar verificações agora mais alto, né? Antigamente não podia, mas agora dá para fazer isso aqui, ó, peraí, vamos então, peraí, delete isso aqui, delete isso aqui, xixi, Maria morreu gente, hein? É fome? É fome, ó, ai, que paulada, 441 de fome, é porque eu bloqueei aqui a passagem deles, né, para o pão. Talvez eu consiga comprar mais um pouco de pão aqui, ave Maria, o negócio foi feio aqui. Eles já construíram tudo aqui, ó, vamos levar o pão aqui de maneira rápida, aqui para cá, vamos colocar isso aqui para entrar com o elevador, ou não? Eles precisam passar por aqui, deixa eu ver, não, eles não precisam passar aqui, rapaz, mas que paulada, doeu na alma, eita, menos 529 trabalhadores, agora, agora zedou. Rápido, Marcelo, encaixa aí, acelera, e deu ruim. É, aqui é o pãozinho, né, certo? Vinha ter feito isso antes, né? Aqui são os ovos, os ovos, no caso, é essa aqui. Nossa, 868 trabalhadores, tem que ficar de olho lá no gerador, né? Se a energia pingou lá, aí tem que ir lá, ver o que aconteceu. O ovos vem aqui, solta a pausa, só que sem prioridade. Eu devia ter feito as esteiras na mesma sequência que eu coloquei aqui, né? Acho que eu vou mudar. Também a sequência está saída aqui, ó, que aqui no caso seria a salsicha primeiro. Vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar, dá tempo. Primeira salsicha, beleza, agora o pãozinho. Eu tenho que mudar o mercado, né? Buffer. Mano, por enquanto, esquece esse negócio de buffer aí, Marcelo. Acelera essa construção aí, que o povo está morrendo. Mil, quase, menos mil, setecentos e trinta e pouco. A casa caiu, GG. É, aqui troca o pão por salsicha. Aqui troca os ovos por pão. Aqui vai ser carne mesmo, né? Não, é ovo. Ovo, certo, e por último a carne. E se precisar passar aqui, não tem problema, né? Tem ponte pra isso. Menos dois mil. E contando. Socorro. Rapaz, não para de morrer, gente. Deixa eu ver aqui como é que está aqui a parte aqui do reator. Beleza, todo mundo trabalhando ainda aqui, ó. Tem 4k de população ainda. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Judite aqui tá tudo ok. Beleza, eu posso pagar isso aqui? Posso. Aí, já vai começar a chegar pãozinho lá. Já tem quase 1k de pão. Tá, agora eu posso liberar essas outras esteiras já. Mas sem entrega rápida. Só aumentar a prioridade mesmo. Nossa, mano. Não sei nem se deu ainda, tá? Eu tô aqui comemorando, mas eu não sei se deu, não. E essa ponte pode pôr aqui. Libera. Pronto. Não é porque não tá chegando mais nada de comida. O que eu tinha... Lembra que eu tirei daqui as batatas, as frutas? Preciso voltar a fornecer isso de novo. E esse cara tá tentando chegar aqui, mas não faz sentido, né? Porque tá desligado. Ah, tá. Ele tava... Fixo, né? Pronto. Tá liberado. Vai, mano. Chega o pãozinho aí. Socorro. Perdi mais 500 de população. Eu acho que eu nunca tomei uma paulada tão grande numa população igual essa. Eu não devia ter parado de fornecer através dos caminhões, né? Mas beleza. Voltou a... A fornecer aí. Deixa eu voltar aqui rapidão. Deixa eu só ver se retor... Ó, o lixo parou aqui, ó. Por quê? Porque não tem gente. E isso aqui não pode parar. E eu tenho que tirar o decreto de muita comida. Eu já tinha até esquecido. Fez doméstico pode deixar. Crescimento populacional sou obrigado a deixar. E vou tirar o decreto aqui da... Do impulso agrícola. E agora eu já não preciso mais por enquanto. Depois eu vou pôr de novo, tá? Porque aí depois quando eu colocar ele de novo... A população já vai ter voltado ao normal. Aí, ó. Pãozinho chegando. Come, gente. Come, come, por favor. Tudo para, né? Tudo para. Deixa eu ver se aqui vai ficar sem população ou não. Aqui tá certo. Aqui também tá certo. Aqui também tá ok. Quantidade de lixo... É, vai diminuir bastante a quantidade de lixo também. Porque morreu... Muita gente. Mas já voltou a subir, ó. Ufa. Tá, agora vamos voltar aqui. O que é que eu tava querendo fazer aqui? Eu desliguei aqui. Aqui eu vou subir isso aqui. 3 de altura. E a minha ideia aqui é a seguinte. Esse cano encaixa aqui. Este cano encaixa aqui. Certo? Tá certo. E aí este vem pra cá. E este vem pra cá. E aí quando não tiver mais pronto sair, vem pra cá. Era isso. Certo? Aí aqui é prioridade primeiro pra lá. E o que sobrar, vem pra cá pra trás pro buffer. Acho que era isso. Olha o dinheiro. Dinheiro entrando. Já paga tudo já. Esgoto. Ok, tá na metade ainda. Acho que dá tempo da população voltar. Agora volta bastante. É que é proporcional a quantidade de gentes que você já tem, né? Tá, é... Parou aqui por quê? E acabou o pão. E acabou o pão porque tá faltando gente? Sim. Vamos aumentar essa prioridade aqui pra 2. Pra voltar a produzir pão, senão eu vou ter problema de novo. Beleza. Ok. É isso. Não parem, não parem. Nas fazendolas aqui também. Subi 2 aqui de população nas fazendolas de frango. Aqui. E aqui. E aí o que vai faltar? Água. Já tá faltando, né? Água. E é isso que a gente vai resolver agora. Por enquanto a nossa produtividade vai ser bem alta aqui de pães. O que eu não tô fazendo também? Eu não tô abatendo os frangos. Vamos começar a separar. Eu vou colocar mais 50 em cada um desses que não tem nada. Porque nós vamos começar a mexer com isso agora. E aí ele vai fazendo a divisão automática. É só eu pôr mais 50 aqui. Mais 50. Mais 50. E eles já vão se reproduzindo. Ah, tá. É... Pera aí. Deixa eu só terminar de colocar aqui. Eu preciso liberar o abate. Não tá liberado ainda. Ele pega por igual, tá? Dos demais. Toda vez que você coloca mais 50 aqui, ele vai espalhando por igual. Mais aqui. E mais aqui. Aí aqui eu libero agora. Ativar o abate, ó. Copia e cola. E aqui também. Pronto. Agora vamos resolver a água. Ah, vamos lá. Nossa, como baixou aqui o reservatório. Eu mudei aqui a prioridade, né? Isso. Os dois pra frente e os dois pra trás. Algum problema aqui na ex-geriação elétrica? Não. Nenhum problema. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Tá certo. Ferro e aço tá tudo ok. Vidro também tá ok. Voltou ali o combustível. Peça de construção. Tá tudo ok. Beleza. Agora vamos pra água. Eu tava pensando em usar essa parte aqui, ó. Ela já tá ali meio que separadinha. Os caminhões tão quase juntando aqui, ó. Esse filho da mãe tá dando a volta pra despejar ali. Tá de sacanagem, né? Mano, ele deu a volta. Vamos lá. O que que ficou aqui? Carne, mas seria ovo, né? O que é ovo? Eu achei que eu tinha mudado, mas não mudei. Salsicha, pão, ovo e carne aqui. Eles ficam tentando trazer pra cá o material. Pronto. Desliguei tudo. Nove meses de comida. Dez meses de comida. Tá. Agora vamos pra parte da água. Vamos acelerar o jogo. Pra reestabilizar a comida. Enquanto o jogo vai se reestruturando, né? Vamos mexer com a parte da água. Então vamos lá. Vamos mexer com uma receita aqui controversa, né? Que é geração meio que infinita aí de água. Ela começa nesse cara aqui, ó. Caldeira elétrica. A caldeira elétrica, ela pode proporcionar com 12 de água, 12 de vapor super, né? E com 24 de água, 24 de vapor de alta pressão. Nós temos aqui... Vamos lá, gente. Vamos lá, que eu não ensaiei isso aqui, não. Temos esse cabra aqui. Que ele consome uma bomba por vapor de alta pressão. Então é uma caldeira da conta de dois desse aqui. Só que é duas bombas pra cada um desses. Então vamos usar a bomba... A bomba pequena pega aqui. Ela não pega. Ela é muito baixa. Não alcança na água, ó. Essa aqui. Por isso que tem essa outra aqui, ó. Bomba do mar alta. Se nós colocarmos esse cabra... Aqui. Já que ele vai usar direto... Não precisa nem de tubulação. É um pra um. 108, 108. E aí... São dois pra um, né? Então eu copiaria isso aqui e inverteria pro lado de cá. Deixou um espacinho no meio. E aí eu acho que eu preciso de um descarte pra cada, né? É, o descarte é só 60 por mês. Infelizmente não tem um descarte maior. Mas o descarte de salmoura não gera poluição. Hum, não cabe, ó. Cabe se eu colocar um pouco mais pra trás, né? Eu colocaria aqui, ó. Pera aí. E aí cabe assim, ó. Aqui eu manteria na mesma reta. O vapor vem por baixo. Luto aqui. Luto aqui. O vapor viria em algum ponto por aqui por baixo. Separaria pra cá e pra cá. A caldeira já ficaria plugada aqui direto, sem problema nenhum. E a salmoura, um pra cada. Um pra você. Eu queria vir esse por aqui, né? Daqui pra cá. Daqui pra cá. É só pra usar o espaço, tá? Que eu coloquei um pra trás aqui. Porque senão eu teria que abrir mais um. Tá. Qual que é o ganho disso aqui, Marcelo? Vamos lá. Vamos às contas. Aqui, a gente vai produzir 78. Então, estamos falando aqui de 78 vezes 2. Certo? 156. Menos 24 da caldeira. Esse é o ganho de água por mês. 132. É muita água. Aí, seriam... Pra dar um duto de água, seriam 3 dessa, né? Seriam 3 montagens dessa pra dar um duto de água. Porque aí nós estamos falando de... É. É 450 dividido por 139. 3,41. 132 vezes 4 dá 528. Já passa. Já passa. Menos 132, que seria... Mais um. Seria 3, né? Dá 396 de água por mês. Quase um duto. Quase um duto dos grandes. Tá. Então, nós já temos aqui a quantidade que fecha uma produtividade inteira aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Então, nós estamos falando aqui de um desse, dois desse, três desse. Pra fechar um duto por mês quase cheio. Quase cheio. Mas eu não quero parar por aqui. Não é minha intenção parar por aqui. Eu quero ir nesse cara aqui, ó. Eu quero ir além. Eu quero ir nesse cara aqui, ó. Reformador de hidrogênio. Por conta desta receita aqui, ó. 18 de água com super vapor. Ele vai me gerar 36 de hidrogênio. E 36 de oxigênio. E ainda vai sobrar vapor esgotado que a gente pode só dispensar, tá? Nessa altura aqui... É... A gente pode só dispensar. Porque a quantidade de água que vai sair daqui, a gente não precisa se preocupar com isso. Isso não é poluição. Vapor esgotado, ele só... Desaparece, né? Vamos ver o que eu pensar. É... Aqui a gente precisaria tirar toda essa água aqui pra um local só. Né? Vamos trabalhar aqui. Como é um duto só, então é uma entrada e uma saída. Então a gente colocaria esse cara mais ou menos aqui, ó. Ele plugaria aqui. E aqui a gente faria todos os encaixes dessas águas aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? Todas essas águas estão indo pra mesma direção. E vai encaixar aqui. E aqui volta pras caldeiras. É isso. Certo? Prioridade aqui, ó. Pra fora. Então tudo que for produzido primeiro vai vir pra caldeira. Que só consome eletricidade. 8 megawatts. Mas eletricidade pra gente não é nada. E aí eu quero ir além, né? Como eu falei. Se eu vou trabalhar com esse cara aqui... Vamos ver. Estamos falando aqui de 18 de água. E se a gente colocasse mais caldeiras? Duas... Essa aqui eu queria colocar aqui também, mas... Peraí que a gente vai providenciar. Só o contrário, né? Aí. Aqui. Acha aí, meu filho. Nosso jogo tem uma certa dificuldade pra entender o que a gente quer às vezes. É isso. E aqui é super vapor. Aqui é vapor. Copia. Cola. Mas logo agora deu gripe? Fólera. Pouca água. Não. Não faça isso. Tá faltando gente aqui, provavelmente. Calma aí. Droga. Sabia que ia dar ruim e mesmo assim arrisquei, né? Esse povo aqui é mais importante. Pronto. Já vai voltar a água e já vai voltar a tratar o lixo de novo. Mas tá diminuindo. Já tá em 1676. Negativo. Isso aqui tudo aqui eu já posso deletar, né? Eu pausei, mas não serve mais pra nada. Voltar pro projeto. Então, cada um desse aqui abastece um desse aqui. Então, estamos falando aqui de novo de um pra um. Virado pra cá. É isso. Um. Dois. Três. Este cara aqui também usa água. Só que aqui nós estamos falando de... Peraí, que esse aqui é super vapor. Esse é super vapor. E esse é super vapor. Já tá. Esse é vapor normal. Vapor normal. Vapor normal. Beleza. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com a... Produtividade da comida. Tá. Tá. Tá até travada a esteira aqui do pão. Ah, vamos lá. Então, nós estamos falando aqui de mais 36. E aqui é 18 vezes 3, né? 54. Mais 36. 90 de água no total. Essa brincadeira aqui, ó. Como a prioridade é pra cá, é só encaixar. Aqui. Encaixa aqui. E encaixa aqui. Certo? Com isso... É uma coisa errada aqui ou é impressão minha? Agora tá certa. Falei que eu tinha errado aqui, ó. A direção. Essa aqui também tá errada, né? Ô, filha da mãe. Peraí. Reporta aqui. Cola aqui. Notou. Essa aqui é a única que tava certa. É isso, ó. Começou a dar uma pingolada na eletricidade. Vamos ver o que pode ser aqui. A saída do combustível. Peraí. Pausa. Que isso é a eletricidade. Não pode brincar, não. O combustível esgotado entupiu. Porque entup... Ai, filha da mãe. Ainda olhei aqui duas vezes pra ver como é que tava. Calma, calma. Já vai voltar. Tá voltando. Tá voltando. Não tinha ninguém trabalhando no armazenamento. Esses caras aqui tem que aumentar a prioridade deles tudo. Ó. Isso aqui é um saco, mano. A prioridade do distribuidor, ela vem nas cinco, mano. É horrível. Pronto. O vapor voltou a ser produzido. Já a eletricidade vai voltar. Ó. Isso aqui também, ó. Os descartes, ó. Não pode parar. Vamos ver se vai voltar ao normal mesmo. Já deveria tá girando tudo aqui, né? Pome o vapor. A saída do vapor entupiu. Porque, tá vendo? A prioridade aqui, ó. Do distribuidor, ó. Vou colocar a prioridade nesse distribuidor aqui. Tudo máximo. Complicado. Complicado. Deveria ser prioridade máxima essa porcaria. Pois deu certo agora. Tá girando as turbinas. Voltou. Beleza. Voltou a eletricidade. Vamos lá. Vamos voltar pra prancheta. Então aqui nós vamos ter uma fonte infinita agora. De hidrogênio. De hidrogênio, basicamente. Então aqui nós estamos falando agora de... 90, né? Eu somei ali. 90... É... Mais 90, não era isso? 162. Então, qual que é a ideia aí, Marcelo? A ideia aqui é fazer pelo menos mais uma dessa, né? Se tudo entupir aqui, não tem problema. Vamos passar a disponibilizar agora aqui... Hidrogênio. E eu coloco uma... Uma torre pra cá daqui? Acho que é, né? Não gasta a gente, a chaminé? Por enquanto vai despejar, tá? O oxigênio e o vapor esgotado vai despejar. Mas é provável que eu faça uma alteração nisso aqui. Porque qual que é a ideia depois aqui? A ideia seria aterrar esse pedaço aqui e a gente trabalhar com esse maluco aqui, ó. Unidade de craqueamento, né? Que é aquele esquema que eu falei lá no outro episódio. É... Mas não é unidade de craqueamento, não. É antes, é essa aqui, ó. Usina Química 2. Trabalhar com essa receita aqui, ó. A gente vai deletar dióxido de carbono, transformar em gás e água. Essa receita é top, hein? Essa receita é bonita. Porque esse oxigênio, ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar na receita do gás aqui. Acelerar o jogo de volta aqui. Vamos ver se eu conseguir terminar esse episódio com a população reestabelecida de novo, né? Mas, a princípio... Aqui nós vamos ficar por aqui mesmo, por enquanto, certo? Isso aqui é uma produção fechada, digamos assim. Então, vai ter aqui um armazenamentozinho pra cada um. Você sai daqui por enquanto. E aqui nós estamos falando de hidrogênio pra gente grande. Hum... A beiradinha aqui não deixa. Ok, esse aqui vai ter que ficar um pouquinho deslocado. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. E esse vem pra cá. E aqui é hidrogênio. Isso vai manter vazio, né? Copia e cola. Isso aqui desligado. Copia e cola. Esse aqui eu vou manter ligado. Porque eu quero que... Eles tragam a primeira entrega aqui de água. Será que eles entram aqui? Tem que chegar pelo menos... Chegando uma quirelinha de água aqui já era, tá? Eu posso até colocar a prioridade máxima aqui, ó. E ligar a entrega, ó. E vamos construir. Quanto custa pra pagar isso aqui tudo? 80 e pouco. Até aqui, 72. Paga. Não vai ter população atualmente, né? Vamos lá. Vamos resolver isso. Copia e cola. Aqui é salmoura. Copia e cola. Aqui é só aumentar a prioridade aqui. Copia e cola. É, aqui já ficou população já. Ó, trouxeram. Só que trouxeram pra cá primeiro. Filha da mãe. É pra eles entraram pra cá, ó. Eu acho que eles não chegam aqui, pelo visto. Vamos tentar liberar esse aqui. Esse aqui eu acho que eles conseguem entregar pela diagonal. Filha da mãe, trouxeram pra essa daqui, ó. Bom, comida... 100%, né? Resolvido. Esteira cheia de pão, ó. Pãozinho aqui, ó. Respeita a minha história, pô. Já perdi muita base nesse jogo aqui pra morrer assim de graça. Por falta de comida. E aqui, pra esses caras trabalharem aqui. Ah, entregaram água aqui, ó. Show. Beleza, era só o que eu precisava. Uma entrega de água aqui resolve tudo, tá? Agora é automático. E faltou o quê? Faltou... Disponibilizar água, né? Tirei esses caras daqui. Faltou a saída da água. Que é o que sai aqui, ó. E pra onde eu mando? Coloquei o hidrogênio aqui. Vamos mudar o esquema do hidrogênio? Não gostei desse jeito. Mas a água eu já preciso mandar pra algum lugar. Chega, meu filho. Para de trazer coisa pra cá. Era só uma... É só o motor de arranque, só. Não precisa mais de vocês. Já entupiu, tá? Já entupiu. É muita água que sai daqui. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. A água vai até aqui. E aqui vai ficar a água disponível. Beleza. Dois é o suficiente por enquanto. Dá pra apagar tudo? Aí. Ótimo. E aí o hidrogênio eu ponho aqui. Um e dois. É isso. Pronto aí. Não era hidrogênio que você queria, Marcelo. Calma. Isso aqui é a primeira fase de um projeto, tá? Deixa eu só interligar esses troços aqui. Beleza. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Dá pra apagar pelo menos isso aqui, ó. Yes. 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 Olha só isso aqui, ó. Mal começou. Olha isso aqui como é que já tá. Galera, isso aqui é muita água, mano. Só a troco de eletricidade, tá? Não tá entrando mais nada aqui além de eletricidade. Água do mar é de graça infinita, né? Pra sempre. Recurso infinito. Muito forte. Extremamente forte, tá? Duas dessa aqui montada. Nem precisa disso aqui, tá? Isso aqui é firula minha. Essa parte aqui é firula minha. Tá? É daqui pra baixo só. Estamos falando só disso aqui, ó. Só disso aqui. Isso aqui. Duas dessa. Você leva praticamente qualquer base. Com duas dessa. Três, vai. Três. Três. Que aí seriam três dutos, né? E agora vamos distribuir essa água, né? Eu tenho dois dutos que carregam água pra... É, os dois viram... Ih, tá. Os dois engancham em um só aqui. Ó, tá vendo? Esse duto aqui, ó. Tá sem água. Não tá vindo água de lá. Vamos resolver isso agora. Finalzinho desse episódio. Retomamos o status quo, hein? A população. Pô, respeita, pô. Respeita o Marcelo. É... Isso aqui é o seguinte. Vem por aqui. Por aqui. Ele consegue encaixar aqui. Consegue. Encaixa aqui. E aqui vamos pôr uma ponte, né? Tô rico de novo. Aqui pra cá. Ih, essa curva aqui. Eu não programei isso aqui não, viu? Quando eu tento fazer o negócio certinho, aí o próprio jogo me dá uma trollada dessa. Vou dar isso aqui. Dá pra ninguém ficar chorando aí nos comentários. Pronto. Olha aí. Olha a diferença. Nossa, hein? Pronto. Mano, muita água. Muita, muita água. Agora o dinheiro voltou. Acessa o oceano bloqueado. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ui. Ai, caramba. Eu posso pagar. Não posso? Não, não posso. Coloquei pra jogar material aqui. Não era pra ter colocado. Vou ter que trocar essas bombas de lugar agora. Pelo menos essas duas, ó. Não posso ficar sem elas aqui. Não, pelo menos por enquanto. Droga, hein? Dá pra pôr aqui, pelo menos? Ah, dá. Uma aqui. E uma aqui. Entrega rápida, entrega rápida. Tá vendo? Esse tipo de coisa aqui não tá nos planos, ó. Isso aqui só acontece. Deixa eu ver se eles já deram a volta aqui. Aí, ó. Fechou aqui, ó. Uniu até que enfim, né? Agora é só encher aqui de tranqueira. E aí esses caras aqui são os responsáveis por isso. Deixa eu até mudar a torre deles de despejo de lugar. Porque agora essa... Ah, ela já tá no lugar certo, tá? Pra não falar que tá no lugar certo, vamos colocar ela aqui, ó. Peraí, vamos puxar ela um pouquinho mais pra lá. Quero que eles comecem a despejar aqui agora. Fechar aqui, ó. Porque aí eu já começo a puxar pra cá o meu assentamento. Pronto. Aí. E vocês estão trabalhando com essa torre aqui. Agora vocês vão derrubar uma área bonita aqui, viu? Agora vocês vão brincar de casinha aqui mesmo. Pega esse pedaço inteiro e passa o reio. Só vai. Derruba aí. Já que vai cair um pouco de cobre daqui, né? Deixa eu ver até onde vai esse cobre. Se ele não me atrapalha... Não, não vai cair, não. Até aqui tá bom. Isso já me dá o acesso a uma mina de cobre gigantesca, né? Que eu nem preciso. Diga-se de passagem. A descida aqui está acontecendo? Ou não? Não, porque travou isso aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Acho que acabou a área aqui de despejo, né? Qual que é essa daqui? Não é essa. Não é essa. Não é... Ih, caramba. Qual que é essa torre aí? Essa aqui. Ah, é essa aqui, ó. É isso mesmo. Já despejaram tudo. Vamos continuar despejando aí. Tá em casa. Falar nesse aquele que eu coloquei pra despejar lá. Como é que tá aqui? Aí, ó. Trabalhando sozinho, ó. Cadê o caminhão daqui? Acho que foi abastecer. Irme forte, ó. Show de bola. Retomamos a população. Retomamos... O elétrico agora deu uma subidinha, né? Bateu ali 130 ali, ó. Certo? E a ideia seria a gente dobrar isso aqui, né? A princípio, pelo menos. Fazer isso aqui, ó. Assim. Aí. Não precisa nem ter pressa aqui na construção. Só liberar a pausa, né? E aí, essa água aqui... Vamos mudar? Vamos mudar. Tira isso aqui. Desconstrói. E aí, a gente encaixa aqui assim. Esse aqui aqui. E esse aqui aqui. Aí. Por que eu fiz isso? Porque aí vai ter uma ponte, né? Pra dar acesso pro lado de lá. E essa água aqui vai ficar disponível aqui. E a gente depois decide pra onde ela vai. Mas, por enquanto... Deixa só os meninos trabalhar. É... O que que tá faltando aqui? Comida. Por quê? Porque eu tirei o decreto da plantação. Então, vamos colocar de volta antes de finalizar o episódio. Decreto agrícola. Toma. Bora vai. E tem uma coisa que eu quero fazer aqui. Na verdade, eu nem precisava dar esse decreto agrícola. Sabe o que eu posso fazer? E eu tô vacilando? Tira o decreto agrícola. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar. Vamos trabalhar assim, ó. Se eu tirar aqui e deixar nenhum, eles ainda vão... É... Vamos torrar fertilizante. É 20.3 o máximo mesmo? Quando é nenhum, ele não gasta mês nenhum, né? É, vacilei. É que eu achei que ele dava um descanso. Mas o descanso é o... É que é o nenhum e o vazio, né? É, o vazio é três meses. É isso mesmo. Tô louco, não. Certo? E aqui, copia e cola. Por que que eu fiz isso? Porque quando você tem fertilizante, não abaixa a fertilidade do solo. Então, isso significa que enquanto você estiver fornecendo fertilizante, você não precisa descansar o solo, nem colocar adubo, nada. Tá? Ele vai ficar na produção máxima. Ah, tá. Já sei porque que é que tá 20.3. Porque eu não dei o impulso agrícola, né? Se eu der o impulso lá, vai aumentar muito isso aqui. Vamos ver pra quanto que vai. Se eu der o impulso agrícola aqui. 26.3, ó. Cada fazenda disso aqui. Mas eu vou tirar porque eu prefiro o unit. Certo? Economia de água jamais. Esquece isso aí. É muito melhor produzir água do que economizar. Isso no jogo, tá, gente? Não levei isso pra vida real. Apaguei tudo aqui, ó. E toma. Agora tá bonito. Garoto. Certo? E a partir disso aqui... Ó como é que já tá o hidrogênio já. E a partir disso aqui, nós vamos trabalhar com... Com bar hidrogênio e dióxido de carbono. Começar a puxar todo esse dióxido de carbono. Todas essas produções que eu tenho espalhadas pelo mapa. A gente vai tentar trazer pra cá. Certo? Finalizar o episódio por aqui. Renascemos dos mortos. A gente se vê no próximo episódio. A parte aqui do... Do assentamento aqui já vai começar a ser montada. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Deu bons aços. Deu bom, bom. Muito bom. O que é o final? O que é o final?